oi achar sua abelha ai aqui embaixo mostra eu estou preparando fogo aqui vamos botar a fumaça nela esse cara aqui veio do rio de janeiro tirar a abelha magenta rio de janeiro foi? chegou essa semana, faz 8 dias que chegou vamos tirar fumaça li. ele é fã do canal você queria participar também para ver como era o marra tirando os favos o jeito ele se lasca lá que a bicha ferrou cuidado Carioca isso cuidado que aqui na Paraíba é que acaba acaba como é que se você me dizendo isso já tô ficando curioso para eu fui lá eu fiquei de boca aberta quando cheguei lá porque a tampada de folha e pedra não tem como ver as capas não tem como ver o favo aí eu tô curioso demais para levar essa massa para lá para ver dentro hein eu vou dar aquela focada lá na câmera lá dentro né da loca a galera que não é inscrita no canal já vai se inscrevendo deixando aquele likezão aí para nós né meu compartilhando o vídeo deixar aquele comentário no final do vídeo vai ter abração para todo mundo né é isso aí pessoal lá de Cariatá pessoal de Riachoveira vamos embora meu vamos botar fumaça nela aqui o dia tá se passando e eu quero ver o favo nesse período meu ato eu nesse período é as abelhas tem pouco mel né se ela tiver mel vou o pedaço que tiver eu vou comer um pedaço as abelhas que nunca foi mexida nunca foi tirada pode ter mel né pode ter aqui não foi mexida não agora também sabe se ela tá nova outra velha né aí mais um fã nosso nosso canal o chapéu de velha de do que de caixinha não foi foi na bachada Fluminense tava trabalhando lá mas testado e correu ligeiro vamos cuidar e levar só esses dois ela não deve ser braba não a terra vai aí tá todas fechadinhas de pedra aqui não passa aqui tá fora de bolsa tá só assim para o migador não faz falta né cara daqui a pouco você não vai estampar aqui daqui a pouco vou filmar dentro da loja olha já dá pra ver o favo ou não tem um melzinho ela bem branquinha daqui a pouco vou focar a câmera lá olha bem olhado isso tem cobra né abelha pequena agora que você cobra né ela tá pequena o brasil invade a louca dela né não tá pequena porém quando a abelha grande demais é impossível das cobras entrar e aí deixa eu dar aquela filmada aí já tá louca tudo isso aqui é abelha o tamanho de chama é morto é dentro de tirar essas pedras aqui eu vou procurar dizer pessoal tira nessa pedra ali é pegado nas capas não pode tirar essa daí não essa outra ali da frente tira ela qual essa branca essa pedra branca aí e aqui tá gostando da experiência aí olha como é que tá lá levantar aqui um pouquinho pessoal ver olha como é que tá aí não posso tirar não não sei lá um beleza e assim ela tem um pouco e ás cria ao tamanho de um chame a cara é mostra né e aí a beona tá sem fumaça de estar só com fumaça e eu vou ligar o flash aqui para filmar direito lá e aí é a beona tem mel lá embaixo eu tô vendo mostra é bastante grande ela deve ter mel mas a gente vai tirar as pernas da frente dela nossa ela tá com as capas brancas aí pode tá novata né é a gente vai fazer só mostrar meu a gente não vai tirar a abelha nem hoje porque nesse período e a safra do mel é é muito pouca não tem flor né foi pouco aí fazer só um vídeo aqui mostrando mostrando pessoal aí lembrando que a gente nunca gravamos vídeo nessa abelha pessoal é o primeiro vídeo é hoje o vídeo é hoje e essa abelha muito bonita italiana legítima né mel é e aí carioca tá gostando da aventura tá demais produzindo muito olha aí uma abelha boa ela é grande para ali ó e aqui para debaixo ela sai aqui ó ó e aí ó olha é abelhão na viscara ver as capas por aí não também 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 chama ali ela vem para ali ó e aí bota um pouco de fumaça apresenta deixa eu deixar e eu chamar harsh e eu filmar lá de novo eu gosto que é uma coisa muito linda obra natureza a e ela que sabia chegou no inverno depois das chuvas E aí O abelha linda, hein, cara? Olha, um chão monstro. Muito mansa, né, Zé? Bem pouquinha fumaça. A galera tá vendo aí que a gente não tá botando muita fumaça nela. E ela é mansa. Muito boa, né? Vamos fechar ela, bem fechadinha. A floração do marmeleiro tá chegando por aí, viu? Esses dias, quando chover, vai ter muita fru. Se Deus quiser, a gente vai voltar aqui e vai gravar um vídeo nela. Ela é cheia de mel, né? A floração do marmeleiro é alinhante, viu? A floração do marmeleiro. O marmeleiro é alinhante de mel do novo. Minha italiana. A floração do marmeleiro é alinhante de mel do marmeleiro. Muito bem, pessoal. A gente vai encerrar o vídeo por aqui. Meu irmão ficou ali terminando de fechar a abelha. E eu tô por aqui apagando fogo aqui. Vamos encerrando o vídeo. Valeu? Se inscreva no canal pra ajudar. Deixa aquele like aí pra nós. Comenta. Compartilha o vídeo também. Tamo junto. O vídeo o cara pode postar conta. Quanto o cara quiser, né? Quanto o vídeo quiser. Um só postando no outro. Tá gravando? Quero mandar um abraço aqui pro amigo Gutemberg Carrocanto, lá de Alagoinha. Também pros amigos lá de... No distrito de Galante, viu? Tamo junto. De um modo geral, pra toda a galera inscrita no canal.